O mês da gripe de Valencio Xavier. O mês da gripe é uma narrativa que ficcionaliza a epidemia de gripe espanhola ocorrida em 1918 em Curitiba, tendo como pano de fundo o fim da Primeira Guerra Mundial, elaborada por meio de uma colagem dos mais diversos gêneros textuais que circulavam na época ambientada. Uma cidade sem gente. O governo solicita que sejam evitadas as aglomerações. Cinemas e outras casas de diversão estão temporariamente fechadas. Não visite seus amigos, permaneça em casa. Proibido o acompanhamento de velórios de vítimas de moléstias transmissíveis, devido ao risco de contaminação. Isso enquanto ainda restam caixões disponíveis, ou enquanto os responsáveis pelos velórios e pelos enterros não sucumbiram eles mesmos à peste. Nos jornais, anúncios de remédios milagrosos. Toda cura para todo mal. Bem, este é um trecho do livro. Sim, parece muito 2020, mas é 1918. É Curitiba, durante a epidemia da gripe espanhola, que está no cerne do livro O Mês da Gripe. Essa pequena joia rara da literatura brasileira é de autoria de Valencio Xavier. Publicada pela primeira vez em 1981, este trabalho de Valencio estava há 22 anos esgotado. Tornando-se uma verdadeira mina de ouro para cebos, superando facilmente os 300 reais. Para nossa sorte, a editora Arte e Letra soltou uma nova edição do livro no ano passado, em um acabamento primoroso, numerada, impressão em serigrafia e encadernada à mão. Então, a narrativa do Mês da Gripe. O Mês da Gripe tem uma estrutura única. O autor faz uso dos mais variados materiais e fontes para reconstruir o início e o desenvolvimento da epidemia na capital paranaense, em 1918. Recortes de jornais, matérias, anúncios, notas oficiais do governo, o relato de uma sobrevivente, Dona Lúcia, e a descrição de um médico solicitado para atender uma paciente enferma. Ele descreve seu contato com a paciente em forma de um perturbador poema erótico. Imagine! Tudo é recortado, reconfigurado, remixado. A narrativa se constrói nessa polifonia de vozes e materiais, criando uma história surpreendente e concisa. O Mês da Gripe trabalha com fragmentos de realidade do tempo da gripe espanhola, uma espécie de mexo pioneiro. Curiosamente, alguns documentos da época parecem ter sido publicados nesta semana, como a reportagem que denuncia o interesse das autoridades sanitárias de ocultar a verdadeira situação, ou ainda o depoimento, que pode ser real ou não, de uma suposta sobrevivente, dizendo que o governo escondeu o número de mortos para não alarmar. Como toda literatura, o livro se tornou assustadoramente real, diz a escritora Verônica Stiger, que usou a oficina literária um pouco antes do surto do novo coronavírus chegar ao Brasil, quando outros países já viviam a quarentena. Embora o livro seja construído por meio de elementos da realidade, era como se o percebêssemos como algo irreal, como um passado cimentado. Ainda era inimaginável fechar cinemas ou, muito pior, não ter mais lugar onde enterrar os mortos. O mês da gripe, ele já havia lido a obra pela primeira vez em alguns anos. No começo da busca, em março, encontrou cerca de 40 exemplares à venda por um preço entre 50 e 60. Quando foi no mês de abril, o livro chegou a 300 reais, então por isso ele foi relançado. O mês da gripe é uma novela escrita e publicada de forma independente pelo autor Valencio Xavier, com uma linguagem e uma montagem completamente diferente de tudo que se tenha visto na literatura brasileira. Acompanhamos o momento histórico de Curitiba e do mundo. Então, esse é o mês da gripe. 75 páginas. O mês da gripe é um livro totalmente inovador e peculiar. Seu enredo é composto por notícias de jornais, anúncios, publicitários, poemas, depoimentos, informativos oficiais e relatórios sanitários de 1918, durante o surto da febre espanhola em Curitiba e o final da Primeira Guerra Mundial. A história se passa em outubro, novembro e dezembro, sendo que o mês da gripe é novembro. Esse romance histórico é único e renovou a literatura brasileira, embora eu nunca tenha visto outra obra igual. Na composição da obra, o autor utiliza a técnica de read-make, que consiste em pegar materiais já existentes, no caso as notícias, os anúncios, os informativos e os relatórios, para montar uma obra totalmente nova. Dessa forma, Valencio Xavier construiu uma literatura hibridista, uma mistura que mistura a linguagem verbal e não verbal, lembrando as vanguardas europeias, o literário com o não literário e os fatos históricos com o ficcional, compondo um hipertexto. Esse hipertexto interage com o leitor de um modo gritante. Você, quando lê, precisa preencher as inúmeras lacunas e possibilidades de interpretação deixadas na narrativa. Inclusive, é importante saber o que é ficcional e o que não é. Aparentemente, tudo é não ficcional, exceto pelos depoimentos de Dona Lúcia, que podem ou não ser totalmente ficcionais, e o poema que se fragmenta em meio às colagens da obra. Dona Lúcia poderia ser considerada narradora do enredo pessoal da obra, uma vez que é ela quem relata como foi naquela época e conduz a história dos dois alemães refugiados. O protagonista pode ser considerado o homem de bigode que aparece três vezes ao longo da história e que é o seu eu lírico do poema. Esse poema narra a história de um homem, o de bigode, que invade a casa de um casal de alemães refugiados e estupra a alemã que estava desolada pela febre espanhola. Tal ato violento deixa a alemã louca e acarreta no suicídio dela no final da obra. Portanto, é possível notar a narrativa que se constrói em meio ao caos de notícias e anúncios reais que retratam o espaço e o pano de fundo histórico do enredo. É uma obra diferente de tudo que se pode imaginar, causando confusão em uma primeira leitura, mas o reconhecimento da genialidade do autor em uma segunda experiência. Obrigada você que está assistindo, dá um like, se inscreve no canal. Eu sou a professora Ana e até o próximo vídeo.